Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, já de imediato eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, né? Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. A família está crescendo todos os dias, gratidão a todos vocês. Já somos quase 24 mil inscritos, né? E quem está aqui comigo, gente? A Luna e o Luan, né? Pois é, onde eu estou? Um lugar diferente, né? Vocês que acompanham o canal já há algum tempo, se lembram que os primeiros vídeos que eu gravei para o canal foi exatamente aqui, nesse sítio onde eu fiquei hospedado durante três meses. Foram meses muito importantes para mim, porque eu tive a oportunidade de não só aprender muito, mas também conheci uma família incrível, tá? O seu Braz e a dona Didi são pessoas realmente que me receberam como um filho, né? E eu como um filho, né? Que eu me sinto, né? Pelo todo carinho que eles têm por mim, eu resolvi visitá-los, né? Hoje gravando, né? Porque eu sempre estou aqui visitando, mas hoje eu resolvi gravar, mostrar para vocês como está o sítio, né? Depois de alguns meses que eu já fui lá para o meu, né? Então, agora chegou o momento de vir agradecê-los, né, gente? E mostrar um pouquinho, né? Como eles estão, como as mudanças que foram feitas aqui. No período que eu estive aqui, né? Um mês depois que eu já estava aqui, me hospedado no sítio deles, né? Na chacrinha, o seu Braz ficou dodói, né? A gente ficou um chikungunya, mas hoje, graças a Deus, ele já está praticamente 100%. Então, estão aqui felizes da vida e eu tenho certeza que vocês também vão ficar felizes em vê-los, né? No vídeo aqui do Ronaldo. Eu, como eu disse para vocês, eu estou sempre aqui, mas eu nunca gravo, né? Mas hoje é um dia especial, sabe por quê? É porque, em gratidão a tudo que eles têm feito por mim, né? Eu resolvi fazer uma pequena reforma aqui no sítio, tá, gente, deles. Porque quando eu fiquei aqui, realmente precisava de uma melhorada aqui para eles, né? Então, eu resolvi melhorar o banheiro, melhorar, enfim, a infraestrutura da casa, né? E eles estão muito felizes com o resultado. Eu vou mostrar para vocês também algumas imagens e é isso, gente. Vou mostrar para vocês também, né? Tem até patos aqui agora. Tem uma pata aí com seis patinhos. A Luna, o Luan. Agora tem um irmãozinho, né? Que é o Xodó, que eu vou mostrar para vocês também daqui a pouquinho. Enfim, muita coisa eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Vamos lá, então. Olha a entrada, como está bonita, gente. Está bem bonito, tudo limpinho, né? O seu vaso é caprichoso, mantém tudo limpinho. E eles já estão ali. Vou mostrar para vocês, então, como eles estão, né? E agradecê-los também, né, pessoalmente, por tudo que eles têm feito por mim. Para começar, olha quem está aqui. Os patinhos, gente. Os patinhos na lagoa. Olha só a mamãe aí, toda contente com os filhotinhos. Está dando para vocês, velho? São lindos demais, viu? Olha isso, aqui só tem cinco. O outro vai estar por aí. Olha que lindo. Vocês têm patinho aí também no sítio de vocês? Comente aí. São meio cagões, né, gente? Onde eles passam, né? É como se tivesse uma diarreia, realmente, né? Mas são lindos, realmente. E são fáceis de cuidar, não é isso? Aqui, olha. Mais patos, galinhas, franguinhos. Pé de maracujá ali também. Tem outro pé de maracujá lá daquele lado. Que está até já dando frutíferas, né? Já fiz vários sucos já desses pés aqui de maracujá. Enfim, tem até os maracujás que eles levaram para mim essa semana. Está lá em casa ainda. Não fiz o suco, mas vou fazer para vocês verem também como é maravilhoso, né? E os maracujás aqui, o bom é que as frutas são bem grandes, né? Então, qualquer duas frutas, dá para fazer uma jarra bem grande de suco. Olha aí os maravilhosos. E, pessoal, vocês se lembram, né? Esse é o lugar onde eu gravava os meus vídeos, os meus vídeos aqui da roça, né? Realmente um lugar maravilhoso. Estou sempre aqui. Venho aqui pelo menos uma, duas vezes por semana. Olha as galinhas de Angola aí, gente, ó. Estão todas aí, né? Essas meninas correm, viu? Ninguém consegue pegá-las, viu? São bem rápidas, realmente. E olha quem está aqui. Esse aqui é o Xodó. E aí, Xodó? E aí, agora você corre, né, safado? Vem cá. Vem dar um oi para o pessoal, né? Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, olha como ficou maravilhoso a reforma aqui da chacrinha do Seu Braz. Está bonito isso aqui, né, Seu Braz? Está bonito demais. E aí, Seu Braz, tudo bem? Tudo bem, pessoal? É, graças a Deus. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal. Está chique, né? Está parecendo a chácara de gente rica, né? É rica de espírito, né, Seu Braz? Pois é. Quem está aqui dentro também é o Sidon, né? O aparecido. E aqui é a dona Didi. Tudo bem, dona Didi? Tudo bem, dona Didi. Então, dona Didi, hoje eu resolvi vir aqui, né? Eu sempre estou aqui, né? Hoje eu resolvi vir gravar um vídeo, né? Para agradecer, né, a senhora e o Seu Braz, né? Por tudo que a senhora e o Seu Braz têm feito por mim, né? Nesses últimos meses. Me deixou ficar hospedado aqui na chacrinha, né? Pois é, que é bom que vocês ficam cuidando aqui, né? Pois é. Aprendi muito, aprendi muito. Pois é, foi na época da chuva, né? Acabou morrendo uns franguinhos, né? Mas, se ninguém está comprando a chuva, a gente fica com currita, né? Pois é. Porque a noite o chão lá, ele agasar, né? Pois é, é. Mas... Estou cuidando aí das galinhas, acho que três meses, né? É, ficou... Foram três meses de aprendizado, né? Aprendemos muito, realmente. E o negócio aqui mudou, né, dona Didi? Está bonito, né? As paredes pintadas, um piso novo. Tem até um cachorrinho novo aqui, dona Didi? Esse aqui é o Xodó, né? É, o Xodó. Que é um Xodó mesmo, né? Uma Xalã aí, ó. Essa é a Xalã. Pois é, gente. Os gatinhos que eu tenho lá no município foram a dona Didi que me deram, tá? E estão cada dia mais grandes, dona Didi. Eu estou achando que aquela gata já está até grávida novamente. Daqui a pouquinho tem mais gatos lá. Está aqui também? Está aqui também. Pois é. E o que a gente vai fazer com tanto gato? Vamos vender gato, né? O povo aí que assiste os vídeos. Os gatos se compram, elas também, né? E aí, Seu Braz? Vai vender um bocado de gatos aí? Eu vou passar um gato aí, né? Então, Seu Braz. Tem que vender um bocado aí, porque tem muito. Bastante, né? Então, Seu Braz, eu resolvi... Eu estou sempre aqui, né? Mas hoje eu resolvi gravar um vídeo para agradecer o senhor, a dona Didi, né? Por terem me deixado ficar aqui no sítio, né? Hospedado por três meses. Foram meses, assim, de muito aprendizado, né? Aprendi bastante. E é isso, né? Mostrar um pouquinho aqui. O pessoal sempre pergunta, Aí, Ronaldo, onde você ficou hospedado? Aquela coisa toda? Você nunca mais gravou lá? Então, eu resolvi tirar o dia hoje para vir fazer esse videozinho aqui. E agradecer, né? De coração, tudo que o senhor e a dona Didi tem feito por mim. Me receberam como um filho, né? E isso realmente não tem preço, né? Vamos lá, eu tenho que agradecer muito Por tudo que você fez aqui também. Porque hoje a sua beleza é do Brasil. A verdade é do Senhor. A verdade é do todo mundo. Muito mesmo. E eu que tenho que agradecer. Obrigado, de coração, né? É, eu que agradeço. Isso aqui é um presente mais que merecido, né? A gratidão que eu tenho, né? Por toda a família, né? Por tudo que tem feito por mim. Me receberam tão bem. E é isso, né? Só alegria, né? Cuidar da saúde. O senhor ficou um pouquinho dodói, né? Com o chikungunya. Depois que o senhor voltou lá para o NH2, né? Mas hoje já está bem, né? Graças ao Deus. É que eu tenho bem. Graças a Deus também. É o chikungunya, né? É o chikungunya. É a coluna que está perturbando ainda. É. Eu sinto muito. É, mas tem que se cuidar, né? É, maravilha. Então é isso. Eu vou mostrar aqui um pouquinho, tá bom? Tudo bem. Fique à vontade, viu? Pessoal, eu vou mostrar para vocês as pequenas mudanças que tiveram aqui, né? Na casinha. Na casinha. Uma das coisas que foi feita, né? Foi o forro, né? Não tinha forro, né? Olha esse banheiro como ficou bonito, gente. Olha isso. Esse banheiro aqui, ele era bom, né? Mas não tinha água conectada, né? Nós fizemos a instalação de água, chuveiro quente, colocamos pizza. Enfim, isso aqui tudo novinho, né? É um presente que eu quis realmente dar para o seu brazo e para a dona de dia, né? Porque eles merecem realmente. Olha como ficou maravilhoso, né? Antes, eu me lembro que quando eu vim para cá, a gente tinha que tomar banho com um balde, né? Literalmente, jogava água na cabeça, né? E eu resolvi dar esse presente para eles. Porque, né? Em gratidão, né, gente? Pelos três meses que eu fiquei aqui hospedado, né? Esse forro também ficou bem bonito, né, Leandro? Olha aqui, que maravilha, né? Graças a Deus. O que vocês acham das mudanças? Essa varanda também ficou muito bonita, hein? Gostei desse piso. E esse tanque, né? Esse tanque realmente mudou, né, dona de dia? Não tinha tanque. Agora já tem a água aí. Fizemos também essa caixa, não tinha. Enfim. Falta pouca coisa, né? Para ficar 100% agora. Aqui na cozinha também, gente. Olha só como ficou bonito. Piso. Montamos também a parede. Enfim, é isso, né? Bem mais confortável. E quem tá aí é o Xodó, né? Xodó, gostou da reforma, Xodó? Gostou? Fala, pois. Bem, pessoal, então é isso, né? Eu tô aqui com a dona Didi. Ela tá fazendo um almoço ali pra nós. Daqui a pouquinho a comidinha da dona Didi. A melhor comida do norte de Minas Gerais. A comida da dona Didi é tão boa que me engordou. Então é isso. Pois é, tô de jejum, gente. Então, uns dias, né? Pois é, engordei demais. Comida boa demais, né? Pois é. Então é isso, Nalegê. Um abraço, então. Obrigado por tudo. Deus abençoe. Dá um tchau aí pro pessoal. Tchau, pessoal. Um conselho. Até o próximo vídeo. E agora a gente vai aguardar o almoço, né? Porque hoje eu acho que eu vou quebrar esse regime, gente. Eu vou ir a comer mesmo. Então é isso. Que que vai ver. Seu Brasil, então eu vou esperar o almoço, né? Mas já vou terminar o vídeo aqui. Mais uma vez, obrigado por tudo que o senhor tem feito por mim. Tá bom? Eu te agradeço por tudo, viu? Então dá um valor pro pessoal aí. Dá um tchau pro pessoal. Salve, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, viu? Obrigado. Obrigado. E aqui o aparecido, né? Meu queridão aqui. Dá um tchau pro pessoal também. E é isso, gente. Uma família tá toda aqui. Porro maravilhoso. E agora chega, né? Que eu vou tomar um café. E daqui a pouquinho eu vou almoço. Será que eu não sou bobo? Tchau, tchau, tchau.